A CIDADE NO BRASIL O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio entre o trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Então os criados do pai da família foram ter com ele e lhes disseram, Senhor, porventura não semeaste boa semente em teu campo? Donde veio, pois, o joio? Respondeu-lhe ele, algum, o homem inimigo é que fez isto. Perguntaram-lhe os servos, querês que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que tirando o joio, arranquei juntamente com ele o trigo. Deixai crescer um e outro até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos cegadores, colhei primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o em meu celeiro. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Para esses irmãos, para esses reis. Jatai o trigo no meu celeiro. O trigo são as almas que estão e que morrem em estado de graça. As almas que morrem em estado de graça serão reunidas no celeiro de Deus, da casa de Deus. Na eternidade estarão junto com Deus. E o joio, semeado pelo inimigo, e será atado e lançado ao fogo. Atado porque quem está no inferno está atado. Não pode sair. Não pode se subtrair as penas do inferno. Está preso. Preso e sofrendo o fogo do inferno. Ora, a igreja, ela semeia o trigo. Nós, quando nascemos, éramos filhos da ira. E pelo batismo, nos tornamos filhos de Deus. Então, éramos joio e nos tornamos trigo. Esse trigo, então, é o fruto da graça de Deus. E a graça de Deus vem a nós pela oração, pelos sacramentos. Primeiramente, foi pelo batismo. Nosso Senhor irrompeu dentro da nossa alma. A Santíssima Trindade tomou conta da nossa alma e transformou a nossa alma num templo. Num templo como é a capela. E na capela, São Pio X disse, não se deu a escutar nada de profano. Porque na igreja, ele preescreveu no seu documento, que foi o segundo documento de São Pio X. Quando ele foi eleito Papa, ele fez uma encíclica muito famosa, é Suprema Apostolatus, no qual ele descreve a situação do mundo de hoje. E dá o seu programa. Mostra aonde ele vai. Restaurar todas as coisas em Cristo. E dá bem o tom. É como na música, se dá o tom. E o tom, a atuação, arrasta o resto. Indica como é que deve fazer. E logo depois da encíclica, que foi no dia 4 de outubro de 1903, no nome da sua eleição, o segundo foi no mesmo ano, no dia de Santa Cecília, 22 de novembro. Lá estamos bem perto desse aniversário. Sobre o que tratou o segundo texto, que saiu das mãos e do coração de São Teodécimo. Pois bem, foi sobre a liturgia. Foi sobre a música sacra. Foi sobre o gregoriano. Porque o Papa dizia, na minha função de chefe da igreja, eu devo, primeiramente, começar pelo santuário. Começar por onde se presta a Deus as honras da adoração. E onde os fiéis vão receber o que há de maior, que é a graça de Deus. É no batistério que se recebe o batismo, no confessionário que se recebe o perdão dos pecados, e é dentro da igreja, dentro do santuário. Se recebe a santa comunhão e se assiste ao Santíssimo Sacrifício do Altar. E São Teodécimo, então, vai desenvolver as regras da música litúrgica, que deve o primeiro caráter da música litúrgica de São Teodécimo, é a santidade. Ele vai explicar a sua função. E diz que ela tem uma função geral, que é a função de toda liturgia, que é a adoração de Deus e a santificação dos fiéis. É a glória de Deus e a santificação e edificação dos fiéis. Diz o primeiro, a finalidade da liturgia. Liturgia é para dar glória a Deus. Os anjos do céu dão glória a Deus. E nós aqui na terra, a igreja aqui na terra, dá glória a Deus pela liturgia. Não pelo culto protestante, não pelas loucuras dos espíritas e de todas as falsas religiões, mas pela liturgia católica. Liturgia católica é a voz da esposa que fala ao seu esposo. É a voz da igreja, esposa única de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, a única que conhece o coração de Jesus. única que conhece o coração de Deus. Única que tem autoridade e capacidade de prestar a Deus um culto que lhe seja digno, que lhe seja agradável, que seja digno de Deus. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja católica. Essa igreja católica até o fim do mundo. Os domingos, o domingo de hoje, o próximo domingo, e o terceiro que virá, que será o último domingo de Pentecostes, já estão voltados para o fim do mundo. O entróito de hoje nos fala, nos dá bem a entender que haverá tempos difíceis, tempos muito difíceis, que virão. E, no entanto, está dito no entróito, eu tenho, eu penso pensamentos de paz. E vos tirarei de toda a escravidão, de qualquer lugar que estiverem. E Deus não quer a tribulação. A tribulação estará em torno de nós. Por isso, quanto mais o mundo se aproxima da vinda daquele que será o homem, o homem inimigo por excelência, do qual fala o Evangelho de hoje, foi o homem inimigo que fez isso. Quanto mais o mundo se aproxima desse momento, mais há tribulações. E, no entanto, nosso Senhor diz, eu penso pensamentos de paz. Ele põe isso no entróito de hoje. O entróito é aquele que também dá a nota, a nota da missa. Eu penso pensamentos de paz. E esses pensamentos de paz vêm em como? Vêm pelos sacramentos, pela doutrina, pelo canto gregoriano. A primeira preocupação de São Pedro X foi justamente pelo canto gregoriano. Ele, então, dá esse fim geral da liturgia, que é a glória de Deus, e é a santificação e edificação dos fiéis, santificação pela santa eucaristia, pela graça, edificação, penso que o Papa está fazendo alusão, não sei, a instrução que é dada na missa, ou outros aspectos da missa, que vão edificar, um pouco sinônimo, santificar e edificar. Mas depois ele dá uma finalidade mais particular, que a finalidade do canto é a mesma liturgia, no sentido geral. Mas, precisamente, por que o canto? A missa pode ser sem canto, e mesmo sem canto, ela procura a glória de Deus infinitamente, porque é a consagração que é o ato principal, que dá uma glória infinita a Deus. E o canto? O que ele vem? O que o canto pode acrescentar à missa? Se uma missa rezada tem, diante de Deus, o mesmo valor, porque a consagração, ela é a mesma, e ela tem um valor infinito. Então, se eu pudesse dizer, a finalidade próxima, imediata, do canto é dar uma eficácia maior ao texto litúrgico. Fazer com que, ao cantar o Kyrie, Kyrie significa Senhor, tem de piedade de mim. Ao cantar o Kyrie, a alma seja ajudada pelo canto, a elevar sua alma para Deus, e fazer uma súplica que seja mais fruto da graça divina. Gregoriano, como que é um veículo da graça divina. A graça vem mais forte. E a alma, rezando, sobretudo, com outros também, quando, por orações de uns, ajuda a oração de outros. No coro tem aqueles que cantam melhor, tem aqueles que cantam, não sabem cantar tão bem. E quando os cantores estão presentes, o coro é melhor. E todo coro canta. Por quê? Porque é ajudado pela oração dos outros. Pois bem, o catororiano tem essa função. Sublinhar, dar uma eficácia maior, como disse São Pio X, ao texto litúrgico, ao texto da epístola, do evangelho, do intróito, do Kyrie, do glória, do credo, que nós vamos cantar agora. O canto ajuda a afirmar nossa fé de maneira mais firme, e, portanto, crescer nessa fé, porque, finalmente, são as virtudes teologais que são as principais, a fé, a esperança e a caridade. Então, pensamos a Deus que, seguindo o que São Pio X disse, a gente não se deixe levar por esse homem inimigo que veio semear o joio, onde havia o trigo, onde havia o gregoriano, puseram o rock, onde havia a missa de São Pequinto, puseram a missa nova, onde havia a doutrina verdadeira, puseram a doutrina falsa, onde havia o Cristo Rei, botaram a democracia moderna. A democracia moderna, ela é de inspiração revolucionária, que ela inverte a ordem das coisas. Não que a democracia em si seja um mal em si, não, mas a democracia moderna herdada da Revolução Francesa é fruto do homem inimigo, que lançou uma ideia que é o contrário de Deus, em vez de dizer que o ensinamento da Igreja, que toda autoridade vem de Deus, como ensina São Paulo, e dizem que toda autoridade vem de baixo. Então, os filhos não obedecem mais aos pais, os pais não obedecem mais a ninguém, e o presidente simplesmente o representante do povo, que o povo pode tirar e botar quando ele quiser, e que as leis não vêm mais de Deus, mas vêm da vontade geral, revolucionário. O homem inimigo entrou e semeou o joio. Então, o nosso Senhor disse, os seus servos dizem, Senhor, queridos, cortemos o joio, e acabemos com esse joio? E o Senhor disse, não, espera aí, para que ao cortar o joio, não corteis também o trigo. Tem pessoas que eram joio, e depois tornaram trigo. São Paulo era joio, perseguia a Igreja. Ah, se tornaram trigo, e que trigo, que trigo puro. Nunca se viu o maior trigo, mas belo trigo, que São Paulo. Ele era joio, e o Senhor derruba do cavalo e diz, São Paulo, Saulo, por que me persegues? Por que persegues a Igreja? Nós diríamos hoje também, por que que persegue a Igreja? Por que que persegue a tradição? Por que essa, 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 essa obstinação em ir atrás para destruir o que ainda está de pé? Destruir o nosso mosteiro lá da França? Destruir o campus? Estão cercando a fraternidade para derrubá-la? Ah, quem fez isso? O homem inimigo. Ah, então, unimos, unamos-nos bem junto da cruz, não, Senhor, junto do altar, onde se renova o sacrifício da cruz, que o homem inimigo cerca, o homem inimigo quer derrubar. Mas o Senhor diz, eu penso pensamentos de paz. Bom, lermos o que diz o entroito, porque palavras realmente divinas, as palavras da Escritura são divinas e quando elas estão na liturgia, elas estão como que explicadas para nós, aplicadas para cada um de nós, aplicadas para os tempos que nós vivemos. Então, elas tomam um relevo, uma força maior e uma utilidade maior para nossas almas. Deixa eu encontrá-lo. Então, são os domingos do final dos domingos de Pentecostes, nós encontramos essa missa que estamos cantando. Diz o Senhor, Dice Dominos, Ego Cogito Cogitaciones Patis, eu penso pensamentos de paz. Ou então, meus pensamentos são de paz. Mas o latim é mais forte, né? Ego Cogito, eu penso Cogitaciones Patis, eu penso pensamentos de paz. Uma insistência para que a gente não fique apavorado, para que a gente não fique perturbado, dizendo que o mundo vai tão mal que as pessoas têm que se perguntar se vale a pena se casar no tempo de hoje. O que serão nossos filhos? Como será? Eu penso pensamentos de paz. Invocabe diz-me. Patis é não aflicciones, perdão. Pulei um trechozinho. Eu penso pensamentos de paz e não de aflição. Interessante? Há uma aflição? Sim. Os pensamentos de Deus não são de aflição. Osmar Santa Cecília na sua dificuldade que ela se encontrou cantava no seu coração. É por isso que ela é a padroeira dos músicos que cantava no seu coração. Situação inextricada quando ela se encontrava. Inextricada. E morreu mártir. Mas conseguiu a conversão do seu marido e do irmão do seu marido e grande, grande virgem de mártir de Roma. Grande, grande. E então no meio daquela aflição ela tinha pensamentos de paz e não de aflição. Etego exalto em vós e eu vos vou invocar e diz-me perdão e vós me invocareis como? Pela missão Pio V, pela missa de sempre, pela missa dos apóstolos, pela liturgia dos apóstolos, pela liturgia que São Pio X teve esse zelo e não foi só o segundo documento que saiu de São Pio X que falou da liturgia especialmente do Cândido Gregoriano. Foi também o terceiro documento que ele fez. Não foi só o terceiro, foi o quarto, quinto e sexto. Fez cinco documentos nisso pontificado sobre a música. Um geral para a igreja toda, outro para fazer comissões, elogiar os monjos de Solena. Ele fala de Solena, que é a escola de Cândido Gregoriano que nós seguimos, que é a escola de Solena designada por São Pio X, elogiada por São Pio X, estamos bem no pensamento da igreja. Continuemos assim. Se a gente for no caminho, no sentido que a igreja nos dá, na doutrina da igreja, na liturgia da igreja, no canto da igreja, nós teremos segurança de chegar a bom porto e obter a glória de Deus e a santificação de nossas almas. A santificação dos seus filhos, a sua, de seus filhos, de seus amigos, e assim, com grande impulso, vamos em frente. Etego, exalde a vós. Vós invocareis, eu vou atender. Então Cecília foi atendida de uma maneira sensacional. Ela disse, consagrada a Deus e foi unida pelo casamento a um esposo pagão. Ela falou, Deus tem a solução. e quando Maria veio ver, ela falou, não me toque, tenho ao meu lado um anjo que me protege. Ele falou, se eu ver o anjo eu me converto. Ela falou, vai ver o copo. Ele foi ver o papo e ele viu o anjo e ele se converteu. Foi destruído pelo papo, se converteu e foi batizado. Mas depois do batismo viu o anjo e seu irmão se converteu também. Então, Deus tem todas as soluções. Todas, todas as soluções. E eu vos ouvirei. Reducando catividade investindo de contos lotes e eu vos reconduzir de toda catividade de qualquer lugar que estejais. Qualquer lugar que estejais. Um pecou muito, outro pecou pouco, outro saiu da igreja, outro Deus traz de volta se a alma se voltar para ele. Então, pensamos a Deus que nos conserve sempre essa liturgia da igreja, esse canto da igreja para que nós tenhamos a graça da igreja e não podamos fazer parte da igreja triunfante depois de ter militado na igreja militante e ter rezado pela igreja padecente nos que são nossos fiéis difuntos, nos que são do pai do irmão João Batista, nos que são nossos caros parentes que já faleceram, rizemos por eles e sejamos bem conscientes da união da igreja militante, padecente e triunfante. Senhor Pai, Filho e Espírito Santo, Amém.